Não, 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 não. Eu não tô acreditando que eu tô vendo. Vamos ver aqui, ó. 41 minutos atrás, acabou de ser lançado aqui o vídeo. Vamos ver. Force 2 trailer. Counter-Strike 2 Responsive Smokes. Verdade. Overpass. Overpass. Olha. Uh, tá igualzinho o Seattle. Agora, não só todos os jogadores veem o mesmo fogo, independente da posição, mas o fogo pode interagir com o ambiente de maneiras interessantes. Isso reageia à luz. Bros para encerrar espaços naturalmente. A forma do fogo de fogo de fogo pode ser puxado e carvado por bolsas e grenades. Eu não vi ainda. Nossa. Nossa. Tá igualzinho o Seattle. Nossa, tá muito alto aqui na minha cabeça. Volve até aumentar. Meu Deus. Spray. Não tô acreditando nisso, cara. Tá, vamos pro próximo aqui, ó. Lançado 41 minutos atrás também. Vamos ver. Mapas. Mapas. Tá. São. Pilar fundamental. É verdade. E no Counter-Strike 2, mapas estão conseguindo um novo look. Mas não se preocupe. Você ainda pode trazer suas várias horas de treinamento de estratégias e explorando todos os corpos. T två. Tchstone. Tchstone. Virgui de nova. Na source 2. Tchstone. 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 Maps. Tchstone. O que produz materiales realistas, luzes e reflexões. E, finalmente, overhauls. As mapas maiores foram construídas completamente de novo, utilizando todas as ferramentas e ferramentas. Estas ferramentas serão disponíveis para as mapas comunitárias para fazer isso mais fácil de construir, experimentar e iterar. Com as mudanças para a luz de luz, a ler de jogador e materiais em Counter-Strike 2, mesmo o familiar vai se sentir bem novo. Uh! Inferno ali! Tu viu o inferno? Ó, Sorte 2. Smoke. Alpe. Escuro. Vamos limpar o escuro baixo direito em 2023. Meu Deus. Eu tô impressionado. Tá, vamos pro próximo aqui, ó. Counter-Strike é conhecido por sua visceral e satisfatório. É gostoso, é gostoso. Ah! Vamos lá! Não é! Uh! Olha esse sanguinho! Ai! Exatamente! Eu acho que a experiência foi semelhante. Mas, às vezes, não sei o segundo entre o clique e o tic pode ser a diferença entre atingir ou perder a peça. É isso que eu sempre falo. É por isso que, com o Counter-Strike 2, nós estamos introduzindo atingir sub-tics. Agora, o rate de tics não importa mais por movimentos e atingir. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O que? Não é possível. Repetir a cena. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai ficar bom o negócio, hein? Vai ficar muito bom o negócio. Dash Skins.